Eu quando nasci no mundo, vim com o destino marcado Entro em qualquer bate fundo, mas nunca foi derrotado Gosto de todas, mulher, mas não sou homem casado Por causa desse meu porte, muitas moças têm chorado Não sei meu nome direito, nem sei se foi batizado Se chamam de Zé Valente, é o que eu tenho assinado Conheço o Brasil, a Parma, faz os 21 estados Eu não tenho rumo, o servo viajou pra qualquer lado Não tenho amor, nem amigo, gosto de andar sossegado Eu nunca tive patrão, não gostou de ser mandado Eu não sei fazer carinho, eu também não gosto de agrado Este rabo de tatu, eu vim direito, se tá errado No meio dos fazendeiros, eu sou bem relacionado E dos caboclo valente, sempre eu, fui respeitado Forcia de fazendeiro, intejado, foi despossado Não há mulher que me escape de cair nos meus agrados Vou deixar meu endereço pra quem estiver interessado Eu moro neste Brasil, tenho o céu porteado Na direita do caminho, o seu ser é um flasco ferrado É a sina que vai ficando deste meu baio encerado Pra quem estiver desvou if de estar roched Ouver-se interromper É um flasco ferrado Ouver-se interromper Tchau, tchau.